Episódio de hoje Acórdio Gigante em você Olá pessoal vocês estão aqui porque de alguma maneira acreditam que o potencial humano é quase ilimitado mas vocês sabem também que ter potencial não é o mesmo que fazer algo com ele então o nosso objetivo com este podcast é apresentá-lo a ideias que o ajudará a realmente realizar os seus sonhos coloque-se no caminho da transformação olhe-se no espelho agora e grite basta para tudo eu posso muito mais que isso o cérebro é a arma mais poderosa do mundo uma vez que você põe de lado seus telefones computadores e se volta para essa potência você só tem a ganhar com isso repare que quando você está passando por uma depressão por tempos difíceis momentos de perda você se encontra sozinho e apesar de você ter amigos ou até mesmo um psiquiatra para as horas mais difíceis o que o que acontece é o você com você é inevitável você está sozinho com os seus pensamentos seu cérebro se comunica com você através de muitas maneiras maneiras estas que muitas vezes te controlam e te puxam para situações nada agradáveis e que lhe causam mal-estar por exemplo eu nunca chego a lugar nenhum a minha vida não anda por causa dessa confusão aqui em casa a felicidade não é para mim acabamos acreditando em tudo que se passa em nossa mente lembre-se que você não é os seus pensamentos e se você não puder controlar a sua própria mente a sua mente vai continuar controlando você pense comigo se o seu estado de espírito depende de uma pessoa ou situação ele não é verdadeiramente seu fica bem claro aqui que nos deixamos levar e que não estamos no controle das coisas como gostamos de pensar que estamos os fatores externos estão comandando nossas vidas e nós inocentemente estamos achando que somos nós que estamos no comando é fato que você precisa estar comandando pois é você quem deve decidir para onde ir como quer ir e como quer fazer para chegar lá é necessário que você tome as rédeas ao invés de botar tudo a perder é fundamental repetir para você mesmo que não importa o que você vai fazer dar certo e você sabe de uma coisa quando você decide e se compromete quando você não dá outra opção para você mesmo adivinha o que acontece o como se revela para você mas primeiro você precisa se comprometer jogar para ganhar mesmo coloque as suas forças no seu projeto e não olhe para trás mesmo que não esteja dando certo tente mais uma vez tente mais uma vez durma e acorde pensando em como fazer dar certo se comprometa com o resultado positivo dê a vitória como certa afirme para você mesmo que você já conseguiu que você já encontrou uma saída seja firme confiante a sua mente de alguma maneira se adapta a esse novo padrão e como você não admite nem para você mesmo outra saída que não a vitória ela acaba por entender que a única saída é produzir os resultados pré-estabelecidos por você ignore os conflitos pois eles fazem parte da jornada você precisa provar que você pode passar por cima deles esta é a alma do negócio concentre-se com as suas forças eleve seus padrões deixe a sua mente trabalhar e obedecer aos seus comandos esqueça os acontecimentos lá fora e tudo o que te afasta da sua meta mentalmente não aceite derrota jamais não aceite menos por medo de não encontrar mais fortifique essa nova mentalidade dentro de você e assim que for passando que você for passando pelas coisas você vai sentindo que você começa a engajar as coisas começam a acontecer mergulhe com tudo não olhe para trás não se compare o seu caminho ele é único você é uma força criadora acorde o seu gigante o que você precisa entender é que o que você tem aí dentro de você você não tem nem ideia comece a colocar seus planos em prática realmente se esforçando olha, isso nem sempre é divertido mas e daí? a gente sabe que nem tudo é divertido na vida mas nesse caso você sabe que você está se esforçando você tem uma razão para viver essa situação que não é tão confortável e você está começando a descobrir como o seu cérebro trabalha ninguém realmente vence sem passar por provações tribulações e sofrimentos com as responsabilidades não é fácil ser responsável todos os dias é realmente miserável, é difícil mas depois que você se encarar e jogar para ganhar você parte para um outro nível ninguém te tira esse sentimento de conquista e confiança você pode construir maravilhas e com este processo você começa a obter invencibilidade você percebe que você pode tudo na verdade a gente na maioria das vezes sempre sabe o que fazer o negócio é que nem sempre estamos dispostos a fazer o que sabemos não colocamos os conhecimentos adquiridos em prática repita e repita para você mesmo eu vou encontrar uma maneira de obter sucesso nesse projeto simplesmente porque eu não aceito outra saída eu sou o bastante isto te dá um poder é como se você tivesse acesso para fazer um download de ideias imediato ignore tudo o que não está funcionando olho na meta olho na meta tudo começa a acontecer quando você mantém o olho na meta e não perde o foco mesmo que a sua mente esteja enviando mensagens de desconforto os sinais de que as coisas não estão funcionando passe por cima e faça afirmações opostas lembre-se que você está nessa para ganhar e quem dá as regras do jogo é você você pode encontrar essa força dentro de você essa força para comandar a sua mente passe um tempo com você mesmo o que pode ser mais importante que vencer e ter coragem para viver o seu sonho por que não realizá-lo busque no centro da sua alma e tenha orgulho de você mesmo se dê o mesmo valor que você espera receber prove para você mesmo que você pode mais tome o controle da sua vida e faça isso por amor a você ai meus amigos repare que lemos muitos livros hoje em dia e queremos descobrir como ser outra pessoa mas o que não fazemos é aquela análise minuciosa em nós mesmos olhe para dentro de si mesmo e defina o que você realmente deseja pelo que você está apaixonado o que é que você realmente gosta de fazer você precisa procurar dentro de si para encontrar essa resposta e isso significa que você tem que ficar quieto entrar em uma sala, buscar respostas dentro de você viva dentro de si mesmo pare de ouvir as pessoas que te chamam disso ou daquilo colocando inseguranças em você você tem que se libertar disso agora e use as suas redes sociais apenas como uma plataforma acredite em você não importa o que seja você tem que pegar tudo e jogar fora tudo que não te serve tudo que te para tudo que faz você ficar devagar joga fora você tem que acreditar em alguma coisa e que seja em você mesmo eu não estou dizendo para você não acreditar em Deus ou no que você acredita mas você precisa encontrar a grandeza em você mesmo a conversa interna e as visualizações são duas chaves para o sucesso o condicionamento mental o condicionamento mental eleva o seu estado de espírito alavancando o seu progresso motivação, motivação, motivação deixe sempre essa ferramenta à mão coloque uma música, dance, escute o marinando ideias qualquer coisa que te motive e faça com que você parta para a ação com vontade de ganhar o segredo é transformar o negativo em positivo é só isso bem pessoal este foi o podcast de hoje lhe deixo com todas essas ideias para marinar se você gostou deixe seu comentário nas nossas redes sociais dê uma olhadinha também no Marinando Sabedoria áudios curtinhos que lhe trazem gotinhas de sabedoria em um clique você vai encontrar áudios em quatro idiomas podem fazer o download dos transcripts no nosso website marinandoideias.com